Bora fazer dinheiro, meus amigos, nesse domingão e bora ganhar dinheiro aqui com novos aplicativos, né, e jogos. Esse aqui é inédito no canal, tá em primeira mão pra vocês, pra poder fazer uma grana extra fazendo tarefas simples. E a primeira delas, obviamente, é ativando aqui essa recompensa, né, que é o check-in diário. Só você clicar aqui na caixinha, aí vamos ver, ó, clicou de novo, acaba ganhando 4 pontos, já, beleza, realmente, ó, foi adicionado aqui ao meu saldo. Ah, pra você criar uma conta aqui nesse aplicativo é bem simples, vai colocar o seu nome, nome de usuário, e-mail, senha. Aí, além disso, aqui embaixo nós vamos ter essas opções de tarefas, de plataformas, e aqui embaixo nós vamos ter outros jogos, ó, aplicativos pra poder ganhar pontos jogando. Então, deixa eu mostrar por partes essas plataformas. Nós vamos ter acesso, pessoal, a esses aplicativos e jogos pra você fazer download e receber pontos por minuto, tá? É um tipo realmente bem comum dessas tarefas, você só tem que escolher o jogo aqui e vai receber pontos conforme for utilizando eles, ó, vamos ver aqui esse jogo. Você vai ter que completar o nível e aí, conforme vai completando o nível, coleta a pontuação. Então, isso aqui é bem simples, né, realmente é um tipo de tarefa bacana, são várias opções de jogos, é bom que você não enjoa. E, basicamente, aqui nós vamos ter mais dessas opções, ó. Aqui do lado, também vamos ter a opção de pesquisa. Aí, aqui embaixo, nós temos outros tipos de tarefas, né, um pouco mais simples, como gira e ganho, por exemplo. Mas você vai precisar gastar os seus pontos, tá, a pontuação que você já ganhou, pra poder ganhar mais. Inclusive, você ainda pode até perder, então, é algo assim realmente bem arriscado, tá? Você pode ganhar no máximo até 500 pontos. Aí, sendo bem sincero com vocês, nem sei se compensa tanto, tá, essa opção aqui. Aí, aqui embaixo, nós temos os jogos, aí que é mais de boa. São jogos pra gente receber pontos por minuto, tá, utilizando eles. Não preciso fazer download, nem baixar o aplicativo, né, obviamente. Aí, você só garante aqui a pontuação conforme você termina de jogar, tá, pessoal? Quer dizer, termina de jogar, não. Tem que jogar pelo menos um minuto pra receber aí a sua pontuação de ganho aqui da tarefa. Os pontos que a gente ganha aqui na partida, novamente, são irrelevantes, tá? Não interessa. O importante é o tempo que a gente passa jogando. E, além desse, né, obviamente, nós vamos ter os outros aplicativos também. Então, vou continuar jogando aqui. Esperar dar um minuto. Beleza, já passou um minuto, vou retirar aqui. E é só você fazer a mesma coisa com os outros jogos também, tá? Vai jogando. Se você quiser, garante mesmo que você recebe a pontuação. Então, espera a notificação aparecer na tela que você conclui a tarefa, tal. Que você já recebeu ali a recompensa pra você não ficar com dúvida. Aí, pode jogar um pouquinho mais pra garantir, certo? Pra fazer o saque, você pode clicar aqui na pontuação ou aqui do lado. Ah, além disso, né, aproveitar. Nós temos outras opções de ofertas, como, por exemplo, o convite. E aqui você vai ganhar pontos, obviamente, né, convidando os seus amigos. Pra fazer o saque, basta clicar aqui em Payment Method. E aí, pessoal, aqui nós temos várias opções pra poder sacar, mas o que nos interessa mais realmente, ó, é o PayPal, né? Então, você vai clicar aqui, ó, em PayPal. O valor mínimo de saque é de apenas 1 dólar com 1.000 pontos, né? Achei a pontuação bacana. Também podemos sacar os 5 dólares, 10 e até 50 dólares no PayPal. Ele não deixa claro o prazo de pagamento, mas sabemos que pode ser de até 7 dias úteis, tá? Então, se você achou massa esse aplicativo, gostou, tá utilizando o Cibooks, vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixou o like e se inscreveu. Até o próximo vídeo e agora, bora fazer dinheiro! E aí, dô!